Proposta Orçamento Geral Estado Batinangrihan Rua Ruanul Unê, Governo Entrega Ona, Presidente do Parlamento Nacional e a Terça Lorocaic Nebe Entrega Direta Rússia Vice-Ministra Finanças Sara Lobo Brites, a muto com Ministro Assuntos Parlamentares na Comunicação Social. Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres informa, proposta Orçamento Rússia 8º Governo Unê, o pedido urgência. Também o Parlamento se discute e não aprova o lugar a ter proposta Orçamento. Já foi em discute e proposta Nê, no Nê Belegeta, na aprovação Rolalais. Dia 8 de outubro, o Parlamento ia à decisão que aprova a finalidade global Orçamento Geral Estado de 2020. Mais tarde, dia 8º. Tuir Vice-Ministra Finanças Sara Lobo Brites, proposta Nê, Governo Haruka, o pedido urgência. Também se ira proposta Orçamento Batinangrihan Rua Ruanul Urecin Ida Nian, Nê Belegoverno, ato apresenta ira tempo bada. Governante Nê, Tuir, proposta Orçamento Geral Estado, Batinangrihan Rua Ruanul Unê, o categoria Salário Vencimento, tô com atos Rua Ruanul Unê, Bens Serviço, tô com atos Radliu, Transferências Públicas, tô com atos Lima Ruanul Unê, Capital Menor, tô com Ualu Ruanul Unê, No Capital Desenvolvimento, quase tô com atos Ruanul Unê. O ano, a situação de 2021, a gente tem uma erro de adesão prolongada, tô outubro, tô outubro, e o somente não irá com o vacar, e tá se executa aí a rede, fula novembro, dezembro, então, minha prioridade, depois de, e tá enfrentando a situação Covid-19, Covid-19, uma situação que me dá, e tá focando na fato, a prioridade do Tolo, primeiro, estabilização no setor social, segundo, estabilização no setor econômico, e depois, o governo continua a promover reformas, e a reação pública, reformas de economia, e a gestão de finanças públicas. Portanto, e tá tocando dois meses, lá foi para o Tato Hala-Barbara, e tá aí a prioridade, e é bom do Tolo. Entretanto, o propósito Orçamento Geral-Estado, Batina Grimurua, Rua Nuluné, apresenta da Hulu com montante bilhão ida, ponto atos nem, nem nulo resimualu, mas bexumba, e a Parlamento Nacional, também a bancada CNRT decide a abstenção no contra da proposta refere. Fátima Pereira, Elio Gaio, Giamen. Fátima Pereira, Elio Gaio, Giamen. E aí